No capítulo anterior, decisões com suas consequências. Pode acontecer dele não acordar. Quero saber se existe essa possibilidade. A possibilidade existe. Deixam relações abaladas. Queria matá-lo, comandou o César Córdoba. E o desespero pode trazer segredos à tona. Josué não está bem, eu preciso que me ajude. Porque eu teria que fazer tudo isso. Você é o pai dele. Amanhã, cinco e vinte da tarde, meu pecado.